Olá, pessoal. Bom, hoje eu quero apresentar para vocês uma visão sistêmica sobre dois assuntos muito importantes dentro da prática clínica do nutricionista. Um deles, saúde mental e outro, nutrição estética, falando aqui de acne, celulite, envelhecimento cutâneo, entre outros fatores. Lembrando que essa visão sistêmica é um dos nossos grandes pilares dentro da nossa pós-graduação de nutrição clínica integrativa funcional, que aqui nesse slide até coloco algumas das nossas características dentro da nossa pós-graduação para realmente quem ainda não conhece ter aqui uma noção do quanto que nós oferecemos para nossos alunos alavancarem suas carreiras e serem realmente profissionais diferenciados. Bom, pessoal, vamos aqui então bater nesses dois pontos, uma nutrição estética e uma nutrição relacionada à saúde mental. Ambas as situações, nós temos várias aqui formas de protocolos, da formulação magistral e com muita aplicabilidade. Só para vocês terem uma ideia, que eu coloco uma forma bem robusta, né, para discussão com vocês, desde aqui no caso, camélia silences e óleo de semente de abóbora, amplamente utilizado, no caso, para acne, para controlar aqui os níveis de DHT, mas será que, se o paciente não precisar ali amenizar seus níveis de DHT, de hidrotestosterona, valeria a pena, né, essa prescrição de a primeira pulguinha atrás da orelha que eu deixo para vocês? Dimples, né, que é um composto aqui patenteado, muito utilizado para celulite, mas será que se essa paciente não estiver ali praticando uma atividade física que aumente o seu tônus muscular, que a dieta auxilie na melhora da sua redução de gordura corporal, se esse for o caso, será que o dígula sozinho faz algum efeito? Claro que não fará, então, mais uma pulguinha atrás da orelha para vocês. Palmitato de ascorbila é uma forma muito bem biodisponível de vitamina C, glicoxil, bioate, ex-nutrimente, um tipo patenteado aqui de silício orgânico, todos eles podem auxiliar muito com relação à prevenção de envelhecimento cutâneo precoce, mas será que se não houver um manejo do estresse em conjunto, será que com um sono adequado, será que isso aqui vai fazer tanta diferença assim? E continuando aqui, ácido alurônico, carverfosfolipides, dentro desse mesmo raciocínio, só colocando já algumas pulguinhas atrás da orelha de vocês, mas a grande pulga eu coloco já já. Aqui falando de saúde mental e relacionando com a nutrição, nós poderíamos aqui relacionar a avaliação prévia dos níveis de vitamina D, claro, antes aqui de realizar qualquer tipo de suplementação, em níveis de zinco, poderíamos aqui pensar em uma suplementação com adaptogênicos, ashwagandha, rhodiolahósia, a própria curcumina, tem aqui grandes estudos robustos mostrando aqui essa relação com saúde mental, assim como a suplementação com EPA, N-acetilcisteína, SAMI, enfim, só algumas das possibilidades que cada caso teríamos aqui uma delas ou algumas delas para estarmos suplementando. Mas não é apenas isso que eu quero deixar aqui para vocês na aula de hoje. Temos potencializadores colinérgicos como citicolina, bacopa moniere, alfa-GPC, acetil-L-carnitina, que podem melhorar a sua capacidade de concentração, a sua capacidade de memória, mas será que se os níveis de testosterona estiverem baixos, os cortisol estiverem muito altos, será que também não tem relação aqui com a memória? Será que é só ouvir essa queixa do paciente e já fazer aqui uma prescrição? Não estou dizendo que a prescrição não ajude. Ela é, em alguns casos, fundamental ou realmente ajuda demais aqui na prescrição. Mas, paralelo a isso, temos algumas situações, exemplos aqui de saúde hormonal, de sono, etc. Mas, aqui nessa aula, eu quero colocar um ponto-chave para discutir com vocês, senão nós teríamos que fazer inúmeras discussões. Aí deixa para a nossa pós-graduação. Mas, com essa visão sistêmica do indivíduo, nós vamos chegar aqui a um ponto-chave, tanto para a saúde mental quanto para a nutrição estética, que é a saúde intestinal. Porque no intestino, o que acontece aqui, a absorção dos nutrientes, tem uma relação com a saúde hormonal, ou seja, se você tem um processo de desbiose, você pode afetar seus vites de testosterona, seus níveis tereoidianos. Então, realmente vai gerando uma cascata de problemas muito maiores. Uma desbiose também vai afetar a sua saúde mental, devido à conexão, e, na verdade, uma via de mão dupla entre intestino e cérebro. Então, muitas vezes, o paciente está ali com muita irritabilidade, ansiedade, um quadro mais depressivo, e a saúde intestinal dele é um dos grandes causadores de tudo isso. A relação de saúde intestinal com desempenho esportivo, imunidade, resposta glicêmica, por isso aí vem aquela discussão do índice glicêmico em si, que tem as suas variações de acordo com cada indivíduo, de acordo com a microbiota de cada um deles. Temos, claro, possibilidades de exploração com probióticos, e temos aqui inúmeras cepas disponíveis com muitos estudos robustos, como, por exemplo, essas cepas têm relação com constipação, assim como essas outras cepas têm relação com diarreia. E nós vamos ter aqui cepas relacionadas à acne, cepas relacionadas à candidíase, tratamento para diabetes, e várias outras possibilidades, performance, imunidade, mas a mensagem que eu quero deixar clara. E quando for usar um suplemento, você tem que também mudar as atitudes para que esse suplemento tenha realmente o seu efeito. De nada adianta suplementar com probióticos se você não está com uma alimentação adequada em fibra, se você está comendo muita proteína e muito pouco carboidrato, você cria esse desequilíbrio que vai afetar ali a sua microbiota intestinal e pode gerar várias possibilidades negativas. E sempre considerar esse intestino com relação ao seu hábito intestinal, que vai muito além de frequência evacuatória. Temos que investigar também odor, formato, consistência das fezes, tudo isso é fundamental para que a melhor adequação da estratégia nutricional no ponto de vista de orientações e também no ponto de vista de prescrição, de cardápio, de prescrição de uma formulação, por exemplo. A escala de Bristol funciona muito bem na prática clínica, realmente aqui se o paciente começa a te dizer que está muito irritado, você pega os exames cortisol alto, sono inadequado, aí fezes tipo 1, está tudo fazendo aqui uma relação sistêmica para ser tratada. Não adianta só uma fórmula para sono, uma fórmula para estética, uma fórmula só para concentração, se realmente você também não tratar esse intestino. E antes de pensar nas formas, muitas vezes a questão de orientar o paciente para utilizar um banquinho que já ajudaria muito aqui no processo evacuatório. E alguns detalhes, eu coloquei aqui uma brincadeira, mas é muito sério, hoje a gente não larga do celular para nada. A pessoa leva o celular na academia, leva o celular no banheiro, leva o celular na cozinha na hora que está comendo, então não faz nada com atenção plena. Então a pessoa que tem constipação e fica lá vendo notícias pesadas ali na internet, que essas notícias pesadas podem ser inúmeras causas, não apenas homicídios ou criminalidade ou pandemia, mas pode ser, por exemplo, ele está ali no banheiro e está vendo ali o seu concorrente lançando alguma coisa mirabolante, isso gera uma pressão, uma insatisfação. Vamos colocar aqui uma situação da nutrição. Aquela pessoa que acabou de se formar, ela entra no banheiro e abre o internet, abre o Instagram e vê lá o seu colega de sala postando que já tem agenda fechada até para 2050 e ele não tem um paciente, isso já vai gerar uma ansiedade, uma angústia, provavelmente até mentir o post do amigo dele, mas para ele aquilo foi um impacto muito negativo bem na hora que ele precisava de um relaxamento. Então, além dessa questão, temos aqui a importância de uma ótima hidratação, fibras, alimentos prebióticos, não apenas os suplementos prebióticos, que também são grandes possibilidades, os probióticos, uma dieta low food map, mas aqui low food map não é uma no food map, realmente a importância de evitar o excesso desse quadro de alimentos, mas não eliminá-los por uma forma completa da alimentação e, claro, nós fazemos isso em situações específicas, intestino irritado, por exemplo, assim como uma suplementação com enzimas digestivas em algumas situações acaba sendo muito bem utilizadas. Mas paralelo a isso, tem conhecimento, chá de gengibre, anis estrelado, alcaçuz, por exemplo, pode ser muito bem utilizado em uma síndrome do intestino irritado, em uma pessoa com uma certa indigestibilidade. Podemos aqui suplementar fibras, por mais que elas estejam presentes amplamente em legumes, verduras, frutas, sementes, cereais integrais, mas às vezes o paciente tem ali uma aversão a essa classe de alimentos, nós poderemos aqui suplementar. Só para ter uma discussãozinha aqui sobre isso, igual o psyllium, a gente pode suplementar na formulação magistral? Pode, mas isso é fácil de obter também na alimentação, utilizando o próprio psyllium. Lignana, que acaba sendo aqui proveniente da linhaça, mas interessante, muitas vezes, você utilizar a linhaça do que colocar aqui uma suplementação. Eu coloco que é polidextrose, não é tão comum em formulação magistral, mas vocês podem encontrar isso em vários produtos alimentares e isso, na verdade, é uma fibra e não é um açúcar. Muita gente olha polidextrose, inclusive nutricionistas, e acha que é um açúcar, mas na verdade é uma fibra, muito utilizada pela indústria. Aqui, no caso, nós temos uma formulação com inulina, pectina, goma H, frutólicos, sacarídeos, Fibergan B, que já é uma formulação já patenteada. Isso aqui pode agregar para aquele paciente que tem realmente uma dificuldade na ingestão de fibras. Um dos pontos que realmente eu admiro muito na alimentação vegetariana estrita realmente é a ingestão muito alta em fibras, é o que, claro, vai trazer inúmeros benefícios. E eu bato até numa situação. Ter uma ótima nutrição não é apenas aqueles dias que você está comendo de maneira perfeita. O dia que for comer uma pizza, for comer uma lasanha, alguma coisa que realmente não faça parte da sua rotina alimentar, não esqueça das fibras. como uma salada antes ali ou em conjunto com a sua alimentação de preferência. Realmente não chutar o balde de uma maneira ali é 100%. É sempre ficar ali equilíbrio. Então o equilíbrio que eu vejo, muitas pessoas falando, mas fica um pouco vago para muita gente. Aqui é um ótimo exemplo. Vai tomar um sorvete depois do almoço, então coloque fibras nesse almoço para realmente diminuir o impacto com relação à glicemia. Aqui, no caso, um auxílio na digestão pode ser muito bem utilizado com um mix de enzimas. Coloco aqui algumas, pancreatina, bromelina, sais biliares, pepsina. Só um exemplo que pode ser utilizado, no caso, antes das refeições, antes do almoço, antes do jantar, no caso, caso seja alguém que esteja com essa necessidade, com alto grau de indigestibilidade. Até em casos mais críticos, né? A gente usa isso aqui um pouco na oncologia. No caso, a gente pode utilizar aqui cloridrato de betaína durante a refeição, além das enzimas digestivas. Casos mais críticos, assim, relacionados a isso, né? No dia, muitas vezes, apenas aqui com essa estratégia, com as enzimas, já resolvemos aqui um caso. E isso aqui pode ser no uso agudo, não precisa ser crônico todos os dias. Vamos imaginar alguém que tem uma boa alimentação no seu dia a dia, mas, de vez em quando, acaba exagerando, seja em um evento especial, um almoço com a família, etc. Ela pode, antes das refeições mais calóricas, utilizar aqui esse mix de enzimas para ter um conforto digestivo maior. Resumindo, N igual a 1, cada caso é um caso e sempre deve ser analisado de maneira sistêmica, que é o que nós trabalhamos dentro da nossa pós-graduação em nutrição clínica integrativa funcional. Então, se você deseja dar um passo grande na sua carreira, alavancar a sua carreira, vem estudar conosco. Para você conhecer um pouco melhor a nossa pós-graduação, eu estarei aqui dando três aulas para vocês, né? Entre os dias 26 e 28 de abril, na nossa semana da pós-graduação na nutrição clínica integrativa funcional. Aulas totalmente gratuitas. A aula 1, apresentarei como elaborar aqui fórmulas magistrais para o seu paciente de acordo com cada objetivo. Vou apresentar várias possibilidades de formulação. A aula 2, aprender a interpretar exames laboratoriais de uma maneira que realmente seja muito além de ver valores de referência. E sim, pegar esse conhecimento e aplicar na sua prática clínica. E a aula 3, uma aula sobre gestão de carreira para... Eu vou apresentar tudo o que eu fiz nesses últimos quase 20 anos e que deram muito certo. Afinal, tem uma carreira bem consolidada dentro da nutrição, mas vou passar os atalhos para vocês não chegarem aonde eu cheguei. Para vocês chegarem muito mais longe. Afinal de contas, estou passando todos os atalhos para vocês. Então é isso, pessoal. Vejo vocês na nossa semana da pós-graduação Nutrição Clínica Integrativa Funcional, a nossa Masterclass, dia 26 a 28 de abril. E também vejo vocês na nossa pós-graduação de Nutrição Clínica Integrativa Funcional. Abraço a todos.